Como é que eu vim parar aqui falando de medo de engolir? Bom, eu... Primeiro, eu fui dentista, tá? Eu sou uma ex-dentista e tinha pânico de agulha. Então, eu não gostava de ir ao dentista, que geralmente você precisa de anestesia, eu odiava ir ao dentista, odiava tirar sangue, desmaiava todas as vezes que eu tirava sangue, passava mesmo muito mal. Eu lembro de uma vez na escola, lá, e era já, tipo, segundo ano, assim, do ensino médio, e a gente, a nossa professora de ciências, tinha, ia fazer biologia, né? Ia fazer um teste para ver qual era o sangue, qual era o nosso sangue. Então, a gente, ela levou umas agulhinhas, que você furava, picava o dedo, e tirava aquela gotinha de sangue que precisava. Vocês acham que eu furei o dedo com aquilo? Nem pensar, nem pensar, porque eu morria de medo de qualquer coisa que fosse de agulha. Então, todos os meus colegas fizeram o teste, e eu não fiz o teste, porque não suportava a ideia de picar o meu dedo. E eu, então, atendia muito bem os meus pacientes que eram fóbicos de dentista, porque eu sabia que eles estavam passando. Sabia, porque eu também não gostava de ir e tinha medo. Até que, num curso que eu estava fazendo, eu fui, a minha professora quis alguém para mostrar como se tratava fobias, e eu fui, e melhorei muito logo naquela primeira vez dessa fobia, até que, passado um tempo, eu comecei a ser doadora de sangue. Dá para ver que tem todo tipo de cabelo diferente aí, né? Tem muitas Danielas aí nesse slide. Cabelos muito diferentes e anos muito diferentes, porque eu acho que deve ter, pelo menos, aqui fazendo uma conta, pelo menos uns 12, talvez, mais anos, que eu sou doadora de sangue, dou direitinho a cada três vezes por ano, que é o que eu posso, né? As mulheres podem. Eu vou lá doar o meu. Ó, negativo. Não descobri naquela vez qual era o meu sangue. Mas agora eu já sei que eu sou ó, negativo, doador universal. Então, estou sempre lá doando meu sanguinho. E de tratar fobias é que acabou que eu vim parar. Larguei da odonto, fiz psicologia e tratava medos, medos em geral. Até que, alguns anos atrás, eu tive o meu primeiro paciente com medo de engolir. E eu nunca tinha ouvido falar, mas como tratava fobias, eu segui da maneira como fui seguindo. Fui seguindo, fui fazendo e deu certo. Me deu certo e ficou bem, né? Ficou bem depois. E ali, em seguida, atendi mais dois. O que, olha, veja como que é o universo conspirando para que eu atendesse as pessoas que têm medo de engolir. E, a partir dali, eu já atendi muitos, muitos, muitos casos mesmo de... E aí, eu já atendi muitos casos mesmo. E aí, eu já atendi muitos casos mesmo. E aí e aí e aí? E aí? Obrigado.